Oi gente, boa noite nesse vlog, totalmente sem noção o que eu decidi fazer agora Por motivos de que não consigo dormir nessa cama que parece um porrete Enfim, sejam bem-vindos ao vlog da reclamação Mas antes de tudo, deixa seu like nesse vídeo, amor É de graça, só não é de graça a diária que a gente tá pagando aqui Pra ficar dentro do furgão da Kombi do Scooby-Doo Mas a gente tá aqui vivendo, entendeu? Eu juro pra vocês que eu tô tentando entrar na vibe Quem lembra no vídeo do tour que eu falei Que eu tava fazendo um processo de espiritualização, entendeu? Um negócio de good vibes, um negócio de desconectar Só que tipo assim, gente, não tô conseguindo não, cara Tô ficando assim, ó, totalmente conectada com a minha coluna vertebral que tá endurecida Vocês conseguem reparar que eu tô endurecida aqui? Não, não, não sim Pois eu tô endurecida, totalmente torta e quebrada Pra melhorar meu público, eu treinei perna hoje Tá maluca? Tá doida? Tá doidona? Então eu tô toda dolorida Pra eu levantar dessa cama aqui, fio Se a Ana Luísa não pegar na minha mãe e me levantar Eu não consigo Essa posição aqui eu não consigo levantar, tá? Eu acho que a gente vai ter que testar a outra Mas a gente segue aqui, entendeu? No furgão, na Kombi Aguardando, inclusive, um negócio que eu pedi Não foi a Ana Luísa? Perfeito, gente Ana Luísa, o que você tá fazendo? Que você tá aqui montada em cima de mim? Tô, coisa na luz Por que a gente pediu luz aqui? A gente quer coisa darkness A gente quer tristeza Sede, entendeu? Porque... Ai... Ô, gente Eu falo com vocês e é verdade A gente tá dormindo em cima de caixas Olha ali, vê se vai focar Vocês conseguem reparar que aqui o deles são caixas? Talvez, Ana Luísa Olha no reflexo de espelho Ai, não quero olhar nada no reflexo de espelho Eu costumo ter medo dessas coisas Inclusive, eu também tô com um pouco de medo Não, tá Você contou pro pessoal que você vai ter que ler os meus caldos Eu não vou Você vai comigo Gente, eu não sei se vocês sabem que eu falei no outro vídeo Mas vocês não assistiram propriamente vocês A gente alugou esse lugar Imaginando que ia ser o que, Ana Luísa? Uma com... Na verdade, assim, um thriller Um thriller, não Um thriller Eu tô meio dislexo ultimamente Mas a gente alugou Imaginando que seria um thriller No fundo, assim, de um gramado Assim, uma coisa Não É um thriller No fundo de um hostel E tá tudo bem Porque a gente também quer viver a experiência Só que o thriller no fundo do rosto Além de ser do tamanho da Fu Ele também A cama dele não agradou a gente Não, gente Para, Dani É o pessoal do rosto Para, Dani Ai, amiga Que cala a boca Eu manifesto do rosto Meu... Ai, não consigo ir lá Não fecha a porta ali, Ana Luísa Por quê? Não sei, minha filha Eu tô com... Ai, eu, hein Ai, eu não quero ficar nervosa Gente, eu fico nervosa por qualquer coisa Vocês sabem disso Ai, nossa, sério Odeio ficar nervosa Enfim Super porta de plástico Agora a gente tá protegida de tudo mal Dentro do cubículo das irmãs Com essa luz vermelha Que se o pessoal de casa não estiver gostando Me desculpa É o que a gente tem Mó princesa, mó pressão Liga esse ring light logo, meu irmão Ô... O que que é isso? O que é isso? Nossa, o que que é isso? Que o público de casa não tava esperando me ver com essa cara Parecia que bateram Ó, vou mostrar o horário pra vocês São 1h42 da manhã Tá dando pra ver? A gente tem uma loja de bolo aberta E a gente pediu bolo Porque a gente tava muito aqui sem ter o que fazer Eu acho que é ansiedade também, né? Um pouco de ansiedade que a gente deve tá aqui Porque não dá pra dormir Olha, Dani Gente, não Não, Ana Luísa Você tá fazendo tudo Mas, gente Não A gente vai pegar a coberta Ela ainda fazemos subcama Gente, ah, tá Ô, gente Sabe o que é pra pegar a coberta? Sabe o que é pra pegar a coberta? Na porta ali do seu... Misericredo Ô, gente, eu vou xingar palavrão A Dani é muito ruim É num buraco ali Que a gente tem que entrar Que não tem nem luz Mas não Mas o pessoal de casa gosta De ser pelo nosso bem Que a gente vai construir uma subcama É, problema do pessoal de casa Que eu tô com medo de entrar ali Ah, quando eu construir minha subcama Você vai ver Tipo, a cama do Busa Que é um ônibus Que eu pego pra ir pra Belo Horizonte É mais mole do que isso aqui Entendeu? Eu acho que isso daqui Era pra fazer foto Era pra, tipo assim Na verdade Ou então era pra, tipo assim Pra, pro casal vir Sei lá Aquela mulher ali Fica de cabeça pra baixo De cara no tempo todo A facilidade O amor As coisas Já tem demais Tem alguém aqui dentro? Tem alguém aqui que prefere trocar Cama por rede Por uma cama king? Tem alguém que prefere trocar Um ar-condicionado Por um ventilador? Que contém várias poeiras nele Que estão me dando um pouco De alergia no nariz Claro que não Eu tô fazendo um vídeo Só reclamando? Sim Mas caramba É o que tá dentro de mim Quando vamos chegar Ela vai acalmar Calma Tá perdida, né? A nossa... Gente, nosso pedido chegou Vamos, Ana Luísa Não consigo nem andar Se tiver gente lá em cima Tá podre Não, a vergonha que a gente vai passar agora Luciana chegou pra fazer a entrega Ana Luísa, vambora Ai, vai você na frente Ou não vai na frente não Odeio de medo Gente, olha como que é pra sair Da nossa grande cobertura do cabalocinho Ai, meu Deus do céu Ai, quase que eu caí Olha isso aqui, gente Tem gente lá em cima Que merda Tem muita gente lá em cima Não vem com o passaporto do lugar Não Ai, que merda Que merda Ai, meu Deus, que vergonha É óbvio que eu tô com vergonha Eu tô com puta de medo Eles vão achar que eu tô segurando Ah, meu Deus do céu Você vai sozinha Eu vou deixar a câmera aqui de casa Amigo, minha Boa noite Ai, meu Deus Boa noite Tem que segurar Ai, tem que se estourar Ai, tem que se estourar Então vai Não, gente, que vergonha A gente parece duas da roça, sabe Eu sou minha Boa noite Boa noite Não, gente, vai so bem Ok, eu vou deixar de vergonha Então, a gente vai sozinha Eu vou deixar de vergonha Não, eu vou deixar de vergonha É Eu vou deixar de vergonha Eu só posso vergonha Eu vou deixar de vergonha A gente é um meme vivo, eu juro. Olha, você vê, a gente não sabe nem ver outros seres humanos, que a gente parece retardada. A gente não consegue lidar com outros seres humanos. A gente vai buscar a cobertão. Não vou, não. Eu não vou buscar a cobertão. Não, gente, sério, olha o lugar que a foca é que a gente vai buscar. Ai, sangue de Jesus tem poder. Tá vendo? Eu falo com você, eu falo. Quer passar susto? Gosto de me fazer assustar, perdoa. Gente, não, isso aqui é muito bonito, mas agora tá tenebrosinho. Horrível! Humberto. Ai, cacete, o susto que eu levei com essa merda. Ai, cacete. É dele que tava com o seu luar. Tá barrado. É, né? Ai, fiquei toda cagadinha agora. Gente do céu. Isso é um negócio, tá meio atemporal assim. Não, pelo amor de Deus, é good vibes não sei aonde, né? Eu tô aqui só bad vibes agora. Se eu já estive good vibes, agora eu tô só bad vibes. Ai, gente. Ai, olha. Voltei aqui. Ai, meu Deus, eu assustei com minhas pernas no espelho. Não dá mais, tá? Não dá mais. Eu quero ir embora. Eu não viro o voluntário já. Ai, agora eu vou mijar. Olha, aquela garrafa d'água ali vai ser nela que eu vou mijar. Porque eu não vou sair daqui. Mas fecha essa cortina aí também, eu não quero ver vulto. Gente, fala com os negócios. Que dificuldade. A gente tem medo dos seres humanos. A gente tem medo dos vultos. A gente tem medo de tudo. O que que tá acontecendo? A gente não achou colher. Eu acho que eu pedi com colher, porque eu sou inteligente. Chora, bebel. Chora na mamacita. Agora nós vamos comer um doce aqui. E esse é o vlog mais aleatório que eu já fiz na minha vida. É, meu doce. Ai, passamos medo. Nem medo tem. A gente é muito da roça, velho. Eu acho que a gente é da roça, não é? Mas é porque, gente. Eu não achava que ia ter uma galera. Ai, eu tava com medo não dos seres humanos. É porque eu não gosto de lugares escuros. E ali fora tá tudo um breu com essas luzes de motel. Eu achei que a gente não filmou nada a gente tem perigo coberta. Ô, Fu, eu não vou entrar num buraco escuro que só tem uma luz no fim do túnel. As três, quase três horas. Eu vou entrar lá então, eu vou filmando pro pessoal. Porque se tiver que começar a melhorar a nossa cama. Não tem como melhorar um porrete que a gente tá deitada não, minha filha. Aceita que nós estamos em cima aqui, ó. De caixa de bandeira. É isso que a gente conseguiu arcar esse ano com a nossa verba. Meu amor, que se exploda a cama porrete. Se eu tenho um doção pra tacar minha boca, ó. Chora. Que isso, Daniel? Eu tava muito inspirada. Eu não pedi a Coca não aqui. Ódio. Não pedi a Coca. Foi um sonho distante a Coca-Cola. Mas a gente segue aqui, felizinha. Se eu tava triste, irritada, passou. Ai, eu quero pegar a coberta. O problema é seu. Eu não vou pegar essa coberta de jeito nenhum. Gente, quase. Sucessora, hein? Mas não foram. Calma aí que eu tô tentando arrumar um tripec na minha coxa. Conseguirar pra ver se não tá ótimo aqui, ó. O pessoal tá conseguindo ver nitidamente a minha feiura e a sua. Então já tá ótimo. Gente, eu vou experimentar esse babado aqui, ó. É do tamanho da cabeça da fuga. Olha ali. A proporção igualzinho o fio. Não. Acabou, tá? Se eu tava irritada, nervosa, ó. Nada como um açúcar, uma glicose. Não. Que isso, gente? Não. Só em São Paulo. Pra duas horas da manhã. Ou só em São Paulo. Vou entregar um doce desse aqui. E cê tá achando que a gente tava na roça. A gente também achou que a gente tava. Gente, deixa eu falar um negócio pessoal. Não. Não, Fu. Cê não bota a face aqui, não. Meu personal tá lá na casa dele agora chorando. Não? Mas eu tô rindo, o que importa. O meu não tá não, porque nem existe. Isso aqui salvou todo o meu rolé dentro dessa Kombi do Scooby-Doo, entendeu? Porque com certeza o Scooby-Doo não teria isso aqui. Vango. Puta experiência, sério. Uma experiência, não é? Sério. Ô, Fu. Uma experiência. Ela é eu dentro de uma Kombi dessa lá na Bahia. Hoje no Globo Repórter temos o caso da menina que ingeriu muito doce dentro da Kombi do Scooby-Doo e ficou travada com vocês, Ana Luísa. Oi, gente. Gente, e ela mexe. Nossa, eu tô muito... Gente, tá porque eu tava indo na minha cabeça que a gente ia passar os supercados. Nossa. A gente pediu tudo na iFood. Não, é porque a gente ia passar os supercados. Imagina onde que a gente ia guardar as coisas dele. A gente ia comprar coisa pra fazer janta. Onde que a gente ia fazer a janta? Não tem nem geladeira aqui, gente. Deixa eu falar com vocês o negócio. A gente só pediu tudo na iFood. A gente é uma farsa, tá, gente? Porque a gente achou que a gente ia fazer toda uma vibe. Porque a gente tava tipo assim, uau. Row, a gente ia topar dentro de uma Kombi do Scooby-Doo, pedimos iFood e estamos no divertido. Mas é porque, gente, eu achava que ia ter o fogãozinho. Eu achava, não. Mas você não achava, não? O fogãozinho tá lá em cima com o nômade. Tem um nômade que a gente descobriu que é um nômade. Você sabe o que é um nômade? Eu aprendi com a minha professora... Como que ela chamava lá de história? É, Ednalva. Ednalva. A nossa professora de história me ensinou que nômade são pessoas que aproveitam da cultura e de todas as subsistências do lugar. E elas mudam de lugar sempre quando isso tudo acaba. Então eles vão lá, utilizam de tudo e depois eles vão embora pra outro lugar. Utilizar as coisas, né, enfim... Os... A mamãe ficou me olhando outra vez. Não, é sério, gente. Os negócios naturais. Recursos. Recursos naturais e elas utilizam tudo dessa... Os nômade digitais. Então, e aí nós temos aqui um nômade digital, que eu não sei o que é, mas eu sei que ele é um nômade. E aí a gente chegou e agitou de cara com o nômade. Eu tô muito querendo um banheiro comunitário. Eu peguei muito aqui agora. Nossa, para sério. Gente, esse vídeo de hoje eu tô assim, entendeu? Eu tô falando tudo que veio lá na minha telha. Eu não juro. Eu quero um banheiro comunitário, eu quero pegar a coopeta. São duas de quase três horas da manhã. Eu não vou no banheiro comunitário, você pode lutar comigo. Eu não... Meu... Aqui, ó... É que, ó... Ele tem vergonha de banheiro comunitário. Ah, e eu tô falando um pouco assim, meio fã, por causa desse ventilador. Eu gostei pra vocês, mas acho que vocês não repararam. Sente o ácaro. Tá dando pra reparar ali o ácaro bem assim? Bem, gente, deixa eu falar um negócio sobre vocês. A Dani tá falando... Mas eu não tô reclamando de coisa ruim, porque eu tô amando ficar aqui com a minha amiga... Deixa eu falar. A minha irmã... Parou daqui de apertar a minha teta. A minha amiga, minha irmã... Sisters... Sisters... Forever. A gente viveu na Califórnia, amor. O que a gente viveu na Califórnia era... A gente andava de conversível, né? Esse aqui é a Califórnia. A gente é californiano também. Eles mandam tudo isso. Os mentis. Deixa eu falar um negócio sobre vocês. A Dani tá falando, falando, falando. E aí, daqui a pouco, quando começar amanhã... Não, que susto, então, velho. Fecha essa cortina, eu já te pedi, velho. A gente vai ter um rádio só. Não, o calor que isso aqui vai estar amanhã, Maris e Cyrus. Maris e Cyrus, nem a Rihanna aguenta o calor que vai estar nisso aqui. Eu acho que nunca um batendo à noite foi tão real. Isso é lata, amor. Isso é lata. Tá cansada? Tá cansada, Renata? Gente, a Fu tá ali deitada com o Gabs. Abraça o Gabs, porque ele tá se sentindo sozinho com saudade de você. Daqui a pouco a Fu vai... Não, hoje eu contabilizei seis vezes que a Fu conversou de FaceTime com o Gabs. Sendo três vezes ela ensinando o Gabs como colocar a coleira na meliante. E ele não conseguiu. E ele não conseguiu. Né? E ainda apanhou da gata. Pra você ver como que o macho da Fu é. Ele ainda apanhou da gata meliante. Bateu nele. E você vai lá, briga com ela, vai. A meliante, ela não bate em mim, porque ela me respeita. Só unhada na cara que ela dá. Gente, são duas e 44 da manhã e a Fu foi lá buscar a coberta. A minha super cama, né? Como eu disse que eu vou fazer agora. Só pra você. Uai, o que você falou no vídeo? Repete isso. Eu falei que eu não ia lá buscar, mas você buscou pra você. Você falou que não queria super cama. Sério, gente. Ela foi muito pão dura, mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou dormir nesse porrete aqui. Eu não vou dormir, né, gente? Vocês vão ver que daqui a pouco eu volto. Tá lá no horário e reclamando mais um pouco. A gente vai ver o sol nascer. Ah, não quero nada com você, não. Falsa. A gente já foi muito falsa. Dane, se você fosse eu ia lá, inclusive, pra você mostrar que tem uma gama de coisas pros seus seguidores, eu fiquei, olha o que que eu fiz aqui. Dura igual um porrete parte 2. Enfim, gente, não quero conversar mais. Tô com a Rave da Fu. Oi, gente. São 3 e 53 da manhã. E a Dane não pode acordar. Oi. Esse quarto. Tá me dando um pouco de alergia. Mas eu ainda não consegui dormir. A Fu disse que tinha dormido. Eu disse, não, você só peidou. Eu peidei muito. Então só me aconchegou. Eu tô bem triste, porque eu tô peidando muito. Peço desculpas pra Fu por isso. Mas enfim. Estamos aqui ainda. Eu não consigo dormir, pois estou muito dura. Sabe, parece que meu corpo tá todo duro. E nem é só a culpa do porrete. É culpa também, porque o Malia é perna hoje. Mas o porrete tá contribuindo. Eu volto em breve, porque eu não vou dormir. Ah, esse vídeo vai ser. Passei a noite acordada no colchão duro igual porrete. Gente. E não é que eu dormi. Acordei agora toda torta. E a Fu não tá aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu vou me despedir desse vídeo, porque eu não tenho condições de falar nada. Ai, ai, viu. Eu dormi quase 6 horas da manhã, gente. Eu queria matar a Fu. Porque ela simplesmente me acordou do nada. E eu gostei a dormir de novo. Mas enfim, um beijo pra vocês. Tô muito irritada. Que calor da peste que tá nessa Kombi aqui. Nossa, meu Deus.